Quando Jesus estendeu a sua mão Salvou um homem perdido Eu era pobre Mas ele se lembrou de mim A minha alma estava longe Do caminho do céu Eu era pobre e perdido Pecador Mas Jesus transformou Minhas trevas em luz Quando ele estendeu a sua mão Para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando ele estendeu a sua mão Para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus Sem Jesus Quando ele estendeu a sua mão Para mim Agora me regozijo Desde que eu o acertei E na tempestade eu posso Sossegar Pois com ele estou Pois com ele estou liberto Do perigo e do mal Desde que estendeu a sua mão Para mim Quando Jesus Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Jesus estendeu a sua mão Para mim Eu era pobre Perdido Sem Deus Sem Jesus Quando Ele estendeu A sua mão Para mim Eu era pobre Perdido Sem Deus Sem Jesus Quando Ele estendeu A sua mão Para mim Me Me Me